Aqui é a Prona Vala e hoje eu vou dar uma dica de atividade de coordenação motora. O que vocês vão precisar é uma revista e uma garrafa vazia. O que vocês vão fazer? Picar o papel com o auxílio da mamãe, bem picadinho, e vão começar a encher a garrafa até que fique completa. Desse jeito aqui, ó. Gostaram da dica de hoje? Qualquer dúvida é só procurar no Vindimo. Um beijo e até a próxima! Tchau!